salve salve galera mais um vídeo para o canal alisson motovlog diretamente de fortaleza ceará galera estamos aqui na avenida bom jesus avenida aqui do bom jardim galera estou indo lá para a faculdade tem uma aula são nove e meia da manhã minha aula começa dez horas aí tô indo para a aula galera eu tô indo por pelo caminho alternativo geralmente eu vou pela avenida osaúrio de paiva pega o perimetral eu pego a perimetral e vou subindo até no antonio bezerra mas de lá chego no pc só que dessa vez eu tô indo por dentro assim ó do bom jardim pela granja lisboa é um caminho que geralmente eu não vou porque é por dentro de um lugar meio esquisito mas eu acho que ele é mais perto eu tô tentando variar um pouco só pra não ficar aquela coisa monótono né você sempre direto pelo mesmo caminho direto direto pelo mesmo caminho fica uma coisa chata mas de vez em quando você tem que variar né pra não ficar chato e olha no mapa praticamente fica mais perto um pouco só que tem aquela coisa né quando você vai pelo caminho principal quando eu vou pela osaúrio eu vou mais rápido porque é uma avenida né o cara geralmente o cara pode botar 80 60 80 né já o cara nessas ruas vinha de bairro o cara não pode acelerar muito né o primeiro porque passa muita gente no meio da rua segundo que às vezes tem preferencial né você tem que parar mas indo por aqui ó tem menos tem menos trânsito mas o problema é que você de vez em quando tem que parar né para fazer curva parar na preferencial por exemplo agora ó tem que parar aqui reduzir olhar para os lados né para ver se vem carro já ou já o hino pela osaúrio é direto voado voar direto e aí azul aqui ó é mais estreita o asfalto não é tão bom eu acredito que aqui seja a grande lisboa não tenho certeza bom jardim ou grande lisboa conjunto ceará pelo menos um desses bairros aí é o meu canal aí tem muita gente aqui de fortaleza né se eu tiver falando o bairro errado vocês me corrijam e aí vamos dobrar aqui o velho no meio da rua mano tá aí galera fortaleza achei buraco de lama e aí eu comprei galera eu comprei um suportezinho para celular eu não falei ainda mas depois vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando ele suportezinho para celular aí dá para botar o celular e o gps né passar aqui o carro aí ele é todo articulado você aperta ele abre ó a transforma você pode botar celular de outro tamanho aqui nele aí tem um mulambo red pano aqui na moto ó eu uso esse mulam porque eu lubrifiquei aqui a a chave a de vez em quando quando ela eu boto a chave tiro ela sai toda melada de óleo aí suja minha roupa todinha aí eu boto o pano aqui ó para quando ela tiver suja eu limpar e eu estraguei minhas camisas tudo branca mano eu mexo na moto ficou as mãos tudo cheio de óleo de graxa aí surgem minhas bermutas minhas camisas e os caras vendendo ali e as umas um zucinho de pelúcia bonito que só vai depois eu vou comprar um e tem um mickey para era cor de rosa o ze motchon emoticon né peppa pig comprar um só para frescar uma bota 1 aqui sentado aqui na moto Na volta eu vou passar aí pra comprar Dobrar aqui pra direita Galera, uma das vantagens de ser motorvlog É que você vai filmando Aí quando acontece algum acidente, né? Você pode provar, né? Você tá filmando E é muito comum Eu até aconselho você comprar uma camerazinha ruimzinha Tem câmera no mercado aí de 70 conto Câmera estilo GoPro, né? Que nem essa aqui é a minha 70 conto, o cara compra o cartãozinho de memória Aí O cara dá pra filmar a rua O que é sempre foda, mas basta você ser motoqueiro Você já tá errado Você se envolve num acidente com o carro Mesmo o carro tentando errado Você sendo motoqueiro Já é 90% de chance Dos caras acharem que você tá errado Tá entendendo? Eu nem me liguei se aqui tem fotossensor, ó, mano Depois eu vou ver no vídeo Outras vantagens é que Quando você passa no fotossensor Aí você fica É sempre comum, né? Quando você é motociclista Você passar no fotossensor Aí você não lembra Vixe, eu passei com 60 Ou foi com 70 Aí você não lembra, né? Aí sempre quando eu tô gravando Eu vou lá no vídeo e olho Pra ter certeza Se eu passei com Na velocidade correta, né? Pra não levar a multa Porque às vezes o cara faz um caminho, mano Aí se coloca no piloto automático O cara só bota aqui Vai andando na moto Aí se esquece Dos fotossensor, né? Dobrar aqui Pronto O sinal tá vermelho Galera de motovloguei De motovloguei que vocês acompanham Qual motovloguei que vocês assistem Além do Alisson motovloguei Eu, por exemplo Eu acompanho muito O Montoca Cachorro Motovloguei lá de De São Paulo O cara é motoboy Aí filma a rotina dele lá De motoboy Aí é top, né? Eu quero ser motovlogue E motoboy Porque motoboy Sempre tá em cima da moto, né? Passou dia em cima da moto Ah, eu acho que Passa aqui só o canal dele É, tamo pertinho de chegar Vamos, 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 vamos Fica esse assunto, ó, galera Vamos falar de quê? A galera me pediu aí Pra falar sobre seguro de moto Mas eu acho que eu não vou falar Nesse vídeo, não Vou fazer um vídeo específico Só pra Falar sobre seguro de moto Carro da autoescola, ó Muito cuidado Ao passar perto de carro De autoescola Porque quem tá dirigindo É um aluno, né? Que não sabe Aí pode fazer merda Se derrubar, né? O foda aqui De morar em Fortaleza Também, galera É que a rua aqui É muito bagunçada Principalmente na periferia Porque aí você tem que chegar De um ponto A A um ponto B Você tem que dar uma volta Medonha Não tem uma avenida reta Tá entendendo? Tipo assim, né? É só seguir direto E você chega Seria bom, né? Mas aqui você tem que ir aqui Entrar numa rua Sair em outra E outra O melhor mesmo É se tivesse uma avenida reta Da minha casa Pra faculdade, né? Mas não tem Como vocês estão vendo aí No caminho, né? Eu tenho que Entrar em várias ruas Pra poder chegar Mas em média Eu levo 20 a 30 minutos Pra chegar na aula Não sei se tá gravando Tá piscando Tá gravando Tem um posto ali A marca de posto DX Nunca ouvi falar, mano Posto DX Que marca de posto é essa, hein, mano? É, tamo chegando aqui na Um Henrique Jorge Avenida Fernandes Tavra É Fiquei sem assunto de novo, ó Ah, galera Tem um hater Hater Não sei se você sabe O que é hater Hater é uma pessoa que Fica na internet Esculambando os outros, né? No meu canal Tem um hater aí Um pivete Que fica só Escrevendo merda aí No meu canal Todo vídeo Ele comenta merda Dizendo que eu sou lixo Que eu não sei fazer Motovlog Que meu canal Não vai pra frente Esse tipo de coisa O cara é meu fã, ó E o engraçado É que ele um dia Me esculambou Aí no outro dia Pediu um salve As fãs de doido Aí pivete O cara me esculamba E no outro dia Pede um salve Eu não mando salve Nem pros caras Que É meu amigo Os caras próximos a mim Eu não mando salve Nem pra eles Vou mandar pra um doidinho Que nem tu Seu otário Mas depois eu vou bloquear Eu deixo ele aí Comentando Eu acho legal Ele me esculamba Mas eu faço é rir Se fosse uma crítica Assim construtiva Mas só uma crítica Nós vemos que é inveja Do cara Porque uma coisa É o cara criticar Fazer uma crítica Crítica construtiva Outra coisa é Só comentar Lixo Vídeo ruim Dá dislike Isso aí eu acho Que é inveja Estamos chegando Aqui no PC Vou dobrar Aqui pra direita Galera aqui Em Fortaleza Galera Eu não sei se Eu falo desse assunto Mas Olha Não sei se eu falo Desse assunto Questão da violência Facções Aqui cada área De Fortaleza É dominada Por um grupo Eu só sei Que eu sou cidadão Não se meto Com ninguém Não se meto Com esse tipo De Pessoas Agora o cara Tem que respeitar Os outros Também não pode Sair Esculambando O bairro Da galera Eu sou da paz Sou de Fortaleza Não Não sou do lado Do lado A Lado B Porque é muito comum Aqui Quando eu vou gravando Passar assim E ter pichações Com Pichações Indicando Que o bairro é É dominado Pela facção A Facção B Mas é o jeito Eu moro Num lugar Se Se eu sou cidadão Moro num lugar E não sou Não sou Metido Com Com Crime Eu acho Que não tenho O que temer Não estou fazendo Nada de errado Não estou falando Besteira demais Se eu estivesse Falando besteira demais Falando demais Aí está certo A polícia Aí O policial Olhou para mim Ficou Deu uma olhada Para mim Acho que ele Viu a câmera Um salve aí Para a polícia Se você O policial Que estivesse aí For ver meu canal Um salve Para você Pois é Galera Chegando aqui Na No PC Eu sempre digo Galera Que eu não gosto Dos meus vídeos Mas é porque Tipo assim Eu tinha Eu começo o vídeo Com o interesse De falar uma coisa Aí acabo Falando outra Porque aqui Meus vídeos Não é nada combinado Eu não saio de casa Pensando Ah vou falar isso Vou falar aquilo Eu saio aqui Boto a câmera Aqui na Começo a filmar E desenrolo Quando vocês Podem ver aí Eu falo de tudo Aqui Desde moto Desde moto Até Até polícia São assuntos Bem variados Galera Estamos chegando Aqui na faculdade Vou encerrar os vídeos Espero que você Tenha gostado Se você O guarda Vai me perguntar Oi Pra aula Lá na civil Beleza Pois é Galera Olha aí Vim lá Do Bom Jardim Aí eu chego Na faculdade O guarda Vai me perguntar Se eu sou aluno Ó mano Discriminação Que é isso Sabe que eu sou negro É não galera Brincadeira É assim mesmo galera O campus aqui do PC Ele Ele é muito grande O campus aqui da universidade Aí Aí sempre tem assalto Aqui dentro né Tem gente que finge Que é aluno Aí vem Assaltar aqui né Aí é sempre bom Os guardas Perguntar Entrevistar né Pra saber Se realmente é aluno Né Então concordo Muito bem Esse guarda aí Parabéns Não são todos Que abordam Mas é sempre bom Abordar Pra saber se é aluno Pra saber se vai Pra aula mesmo E é isso aí galera Vídeozinho rápido Se inscreva no canal Deixa aquele like E valeu Tchau E aí E aí E aí